Quanto de América, as duas equipes aí não conseguiram as suas respectivas vitórias, eu tiro o meu chapéu aqui para o Santa Cruz, desculpa. Venceu a terceira seguida a Itamar Seria, que chegou aí no G2 do grupo A3 da Série D. Deveria ser o lugar do América, né? Só que o América jogou nada ontem, nada! Poderia nem ter entrado em campo ontem, que não teria feito a diferença. Não jogou nada, absolutamente nada. E se não contratar, vai ficar na Série D de novo. Vai ficar na Série D. Esse é um recado que eu dou aqui, é um desabafo, e eu não estou nem aí mesmo, eu vou falar mesmo. Se não contratar, se ficar jogando com esse time que está aí sem opções para o Marquinhos Santos, está dando dó já do Marquinhos Santos. Vamos e conversar, está dando pena já do cara, que é um baita treinador, um grande profissional, mas não tem quem coloca aí em campo. O cara vai fazer o quê? Ele vai calçar a chuteira e vai jogar? Pois é. E o seu ABC também está precisando um pouquinho mais de coragem também. Se tivesse jogado o que jogou no primeiro tempo do sábado, poderia ter voltado para cá com 3 pontos. Se vence o Floresta, terminaria a semana com 10. Olha onde o ABC estaria. Olha, essa falta de coragem às vezes pode custar caro. Hoje eu sou um pouquinho mais incisivo aí com o América, porque a gente já vai para a sexta rodada. E o América segue com o mesmo time. Boa tarde, Itamar Sirico. Seja bem-vindo ao Bate Pronto. Boa tarde, quero boa tarde, amiga e amiga ouvinte da Jovem Panilos Natal. Olha, o seu desabafo, ele é correto. E tem o seguinte, ele tem uma causa mais profunda do que muitos analisam. Porque assim, a análise comum, a análise mais simplista da questão, ela fala do time atual, por exemplo. Quando você diz, a ABC poderia ter sido menos covarde, poderia ter sido mais corajoso para cima do time do confiança. A origem disso, Icaro, sabe o que é? A origem da formação da equipe. O ABC tinha uma equipe montada pelo Marcelo Cabo para tentar jogar de um estilo de jogo que não é característica da qualidade técnica do próprio time. O Marcelo queria um jogo apoiado, um jogo para cima, um jogo de um jeito que o ABC não tinha condição de jogar com a qualidade técnica que tinha. O ABC mudou de treinador porque viu isso. E foi em busca de um treinador que privilegia o seu sistema defensivo, que privilegia a marcação, que privilegia o resultado pragmático. E qual o resultado pragmático? Empatar fora de casa e tentar a vitória dentro de casa. Então, o pragmatismo foi a escolha do ABC diante da situação que o ABC tem. Então, diante das escolhas do próprio ABC, do pragmatismo do seu treinador, o resultado não foi ruim. Diante das expectativas, do desejo da gente, do desejo do torcedor que gosta do bom futebol e gosta de ganhar, o resultado poderia ter sido melhor. Essa é a análise que eu faço do ABC. Qual é a análise que eu faço do América? O problema e a origem é basicamente o mesmo. Eu escrevo na minha coluna, vou dar um spoiler de amanhã, sobre o êxito que vem acompanhando o futebol alagoano. E dessa vez eu falo do CRB, que está na final da Copa do Nordeste. E vai decidir em Alagoas. Eliminou todo o poderoso Bahia, que tem um orçamento 10, 30 vezes superior ao do CRB. Mas o CRB, gente, ele optou por fazer escolhas que nem sempre a sua própria torcida gostou. A própria torcida falou do CRB no ano passado, de que o CRB não estava sendo ousado o suficiente. Mas a diretoria optou por, mesmo não sendo ousado o suficiente, não ser fraca o suficiente para ter o time rebaixado. O CRB consegue se manter em nível de Série B, Série C e de Série B, principalmente, já há algum tempo. Sabe qual é o orçamento do CRB para o ano de 2024? 30 milhões de reais. Mas, mesmo assim, sabe quanto é o orçamento desse time? Sabe quanto é a folha de pagamento desse time que está na final? 1 milhão e meio de reais. Sabe quanto é a folha de pagamento do América Futebol Clube? 900 mil reais, segundo disse a SAF em entrevista ao UOL. Porque, para a gente, não confirmou. Mas, para o UOL, disse que a folha era de 900 mil reais. Então, o que eu venho a dizer da origem das coisas, gente, é que, hoje em dia, não basta você contratar jogadores. Você tem que saber contratar quem contrata jogadores. Você tem que ter um executivo de futebol, um analista de mercado de qualidade, que não esteja envolvido em coisa errada, que não esteja... O cara tem que ser bom e tem que ser ético. E quem escolhe esses caras tem que ser melhor ainda. Porque a escolha e a capacidade que você tem de determinar tarefas, ela tem que ser gigantesca. A capacidade que o gestor tem de encaminhar a sua responsabilidade a outrem, ela tem que ser gigante. Porque você tem que escolher alguém que seja melhor do que você. E isso não é fácil. Você tem que escolher alguém que seja melhor do que você naquela tarefa. Não melhor do que você na gestão como um todo. Mas na tarefa de escolher jogadores, sim. E nisso, os nossos clubes têm falhado. E por isso, os nossos clubes, ou por escolhas erradas de pessoas, ou por escolhas erradas de filosofia, os nossos clubes vêm sofrendo há algum tempo. Por isso, o América voltou para D, saiu e voltou. Por isso, o ABC saiu da C e voltou para C. Os times têm voo de galinha, como dizia o economista, eu estou tentando me lembrar do nome, ao analisar a economia brasileira. É voo de galinha. Nós precisamos ter voos que sejam mais longos para evitar que o Ícaro precise ser incisivo numa segunda-feira de semana de feriado, e na qual eu estou gripado para D, deu. É, que beleza, né? E outra coisa aí também, Itamar, me parece que foi aí o Raul Veloso, essa expressão aí do voo de galinha, pelo que eu pesquisei rápido aqui. E aí o detalhe, esse voo de galinha que você se refere, ele escoa em outras coisas, Itamar, também. E aí só esticando um pouco mais esse comentário inicial, que é a questão do ecossistema do futebol. Esse voo de galinha, Itamar, que acabou permeando o futebol potiguar nos últimos anos, fez com que a nossa federação perdesse a terceira vaga na Copa do Brasil. Pois é. E a Tribuna do Norte destacou esse fim de semana que isso pode mudar. A gente pode recuperar essa terceira vaga perdida lá em 2019. E aí o detalhe, Itamar, eu acho realmente que a gente vai recuperar essa vaga, porque se a gente for ver nos últimos cinco anos, o ranking da federação mudou desde 2013, o ranking dos clubes. Como é que funciona? Ele pega o desempenho dos clubes nos últimos cinco anos e aí ele faz aquela média ponderada. Nos últimos cinco anos o ABC teve dois acessos, subiu aí, foi vice-campeão em 2022, teve o rebaixamento, teve um rebaixamento também, teve dois, 2019 caiu, 2020 e 2023 caiu também. Mas tem mais prós do que contras, mas a gente poderia estar muito melhor. E aí torcer realmente para que a gente recupere essa terceira vaga. Mas o que eu queria dizer é isso, esses voos de galinha, às vezes nem voo de galinha tem, foi o que nos puxaram para baixo, só com duas vagas na Copa do Brasil. Tomara que a gente recupere, e não é só assim, tem que torcer para a Federação Maranhense, os times lá do Maranhão não irem bem esse ano. Torcer contra e torcer contra os caras lá do Amazonas também. Os caras estão lá no cangote também. Pois é, pois é. É isso. É o ABC que torce por isso também. É, expressivamente o ABC, né, que precisa dessa vaga na Copa do Brasil, porque eu já venho dizendo há muito tempo. A Copa do Brasil, ela é o banco central dos clubes de médio e pequeno porte. E eu estou dizendo isso, médio e pequeno porte, a gente me entenda financeiramente falando. A tradição do ABC, do América, é gigante. Mas financeiramente nós somos clubes de médio porte e pequeno porte. Então, o ABC, mais ainda que não tenha o investimento de um Asaf, por exemplo, precisa da participação em campeonatos como Copa do Brasil e Copa do Nordeste para conseguir ter um orçamento para o ano seguinte. A simples participação na primeira fase, e que os nossos clubes têm conseguido passar, ainda bem, pelo menos da primeira fase, é importante, porque você arrecada aí 2, 3 milhões na Copa do Brasil, tem mais 1 milhão de Copa do Nordeste, então você tem, no mínimo, um orçamento de 5 milhões, o que é pouco para o que se faz hoje em dia. Porque, por exemplo, se você tem um orçamento de 5 milhões numa folha de pagamento de 900 mil, você tem 5 meses e o resto do ano faz como? Né? Então, os nossos clubes precisam estar, e para isso precisam também crescer, para fazer crescer o ranking da federação, para que tenhamos mais vagas na Copa do Brasil. A sorte é que o Santa Cruz está ajudando, né? Santa Cruz está ajudando. O Santa Cruz, um investimento extremamente inferior aos outros, está aí conseguindo um vice-campeonato, está aí na segunda colocação, tudo pode mudar. Porque também vamos lembrar o seguinte, Santa Cruz começou mal, e depois se recuperou, né? E aí, também, assim como o América, o Santa Cruz também não tem um grande time, um investimento que tenha um time, se precisar trocar, tiver dois, três machucados, o Santa Cruz também vai sofrer. Complica. Também vai sofrer. Vai complicar. Olha, está dizendo aqui, o nosso amigo Alan Lira, está dizendo aqui que a federação não decide nada, trata-se de uma questão de pontuação. Isso. E é fato, né? A gente nem falou isso, tá? É realmente... Quem resolve são os clubes em campo. É, isso. A federação realmente não tem muito o que fazer. A federação é só a reunião dos clubes. É, exato. A reunião dos clubes. Não tem muito o que fazer, realmente. E o ranking, na realidade, se você quiser nem dizer o ranking é por federação, você pode dizer o seguinte, o ranking é por estados. Isso. Então, não é a federação do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem X pontos, determinado pela participação de cada clube em cada competição nacional. Abraço aí para o nosso amigo Silveira também. Está dizendo aqui que o ABC não depende só do América subir, né? Esqueceram que o ABC ainda está na competição e pode fazer uma reviravolta, além do Santa Cruz e do Potiguar. Beleza, Silveira? E o ABC depende dele também. Depende dele também, né? Não é só depender dos outros. Todo mundo depende de si aí. É bom demais. Santiago Zainer, Alan Lira, Saulo André nos acompanhando, Paulo Eduardo Melo, obrigado aí pela participação. O Paulinho está dizendo aqui que foi o Delfim... Pergunta se foi o Delfim Neto que usou essa frase. Será se foi o Delfim Neto o primeiro, hein? Eu me lembrei dele. Eu me lembrei dele. Talvez tenha sido, né? Foi ministro da economia. Foi ministro da economia, na época da ditadura militar. Inclusive, fiz entrevista com ele há algum tempo já. Enfim, grande Delfim Neto. Super inteligente. Que o Delfim Neto foi o ministro muito criticado na época do governo militar, até porque ele foi o ministro da época da hiperinflação no Brasil. Mas que ele tem muitos fãs, né? O pessoal fala da ditadura, muitos fãs na esquerda, né? Muitos esquerdistas adoram o Delfim. Pois é. O Brasil é assim. É por isso que eu digo, parem de brigar, porque o Brasil é assim. O Brasil é fantástico.